Lembra do caso aonde o rapaz que morreu, você vai recordar, era o cara que tava zumbando da morte de um faccionado da facção rival. Ele gravou um vídeo, os caras com arma e punho, era pra ter recuperado essa imagem aí, né meus amores? Com arma e punho, os caras brincando, frescando com a cara da outra facção. E por que será que isso aí aconteceu, hein? Será que compensa ser faccionado ou será que compensa, mais ainda, mais sério ainda, compensa zombar da facção criminosa? É muito massa, né, você ser faccionado, é esse aqui ó, esse aqui que tava zumbando, brincando, porque o outro tinha sido assassinado. Aí ele disse assim, não rapaz, vamos fazer um vídeo aqui, vamos colocar umas armas aqui, vamos fazer uma festa, vamos tirar onda com a cara deles. Morreu. É desse jeito, mano. Eu sempre falo aqui, outro dia até teve um abestado dizendo que eu tava defendendo facção criminosa. Onde é que eu vou defender facção criminosa? O que eu tô querendo dizer aqui é que os caras quando eles dizem, aponta pra aquele, aquele ali vai morrer, morre mesmo. Tá acontecendo desse jeito. Quando é briga de facção, uma facção não aceita uma atiração de onda como foi feito desse jeito aí. Resultado? Morte. Você acaba morrendo. Você acaba morrendo. Não adianta achar que você é maioral, que eu sou bom. Serve tanto pra uma facção como pra outra. As facções que estão dominando as áreas que ontem o secretário Chico Lucas esteve aqui e disse que já está desarticulando todas essas facções, que a tendência é diminuir como já diminuiu. Aí os caras acham que, não, eu sou faccionado, eu vou conseguir aqui fazer uma, conseguir meu território aqui, abraçar esse território. Esse território aqui é meu. Eu vou tirar onda do faccionado mesmo, do outro, da minha facção rival. Tá aqui o cara tirando onda, mostrando as armas, dançando, brincando. Acabou morto. Isso não foi o primeiro, nem vai ser o último, né? Falei pro secretário ontem, ainda bem que eles estão se matando entre eles. Ainda bem que a briga é pelo território deles lá, uma facção contra a outra. As que dominam aqui, Bonde dos 40 e o PCC. São as fortes aí que estão brigando entre elas. Bonde dos 40 teria nascido na penitenciária de Petrinha, no Maranhão. E o PCC em São Paulo. Aí se espalhou aí com vários faccionados. E tem o faccionado, o falso faccionado, né? O cara que diz que é faccionado, pra se sobressair diante dos amigos, diante daquela menina que adora uma vida louca. Rapaz, o dovalo, um cara, vida louca. Aí é exatamente o que acontece. Morte, bala, 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 bala. O que pode é tentar, pode é achar que vai ser o maioral, achar que é o bom, achar que é o melhor. Não vai não. Não adianta, não vai não. Vai é nada, vai é diabo. Ei, vamos mostrar aqui o tempo e a temperatura.